O crime foi no bairro Santa Bárbara, próximo ao Colégio Agrícola, no início da manhã desta quinta-feira. Lourenço Rodrigues de Moraes, 66 anos, foi assassinado com uma facada no tórax, em frente à casa em que morava sozinho. A polícia militar foi acionada por populares e identificou o suspeito pelo crime, que é sobrinho de Lourenço e morava ao lado. São vizinhos, um do lado do outro, então eles costumeiramente consumiam, visitavam o outro e consumiam bebidas juntos, então vai levantar ainda qual seria essa motivação. Segundo informações de vizinhos que presenciaram os fatos, mas não quiseram gravar entrevistas, o suspeito e a vítima estariam ingerindo bebidas alcoólicas desde a tarde da quarta-feira. Durante esse tempo, eles tiveram várias discussões e na manhã de hoje, o suspeito, durante uma discussão, deu uma facada em Lourenço, que caiu em frente à sua casa. Depois disso, o suspeito saiu correndo. O homem, que não teve o nome divulgado, foi preso logo após o crime. Foi localizado o autor nos fundos da residência, escondido, então já foi efetuada a prisão desse indivíduo. Ele chegou a falar alguma coisa no momento da prisão ou não? Não, no momento da prisão não falou nada. O suspeito foi levado para a delegacia e está à disposição da justiça. O corpo de Lourenço foi encaminhado para a necrópsia no Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. A Polícia Civil já iniciou a investigação para apurar os fatos.